Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este novo vídeo. Bom, esse vídeo de hoje é um vídeo especial para treinamento de afinação para as vozes contra alto. Ou seja, você menina que tem a voz contra alto, você então hoje vai treinar e vai sair desse vídeo muito mais afinada. Bom, vale lembrar que nas vozes femininas a gente tem a voz contra alto que é a mais grave, a mais gravação, ok? Nós temos a voz meso-soprano que é a voz mediana e a voz mais aguda, feminina, que é a soprano. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o treinamento de exercícios para afinação. Aliás, nós vamos fazer os exercícios já nesse vídeo para as vozes contra alto, ou seja, para as mais graves. Então preste muita atenção que eu tenho certeza que você vai aprender bastante comigo nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Paulo Daniel Árvalos, as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela e eu quero convidar você para ir agora conhecer todas as minhas redes sociais e me acompanhar por lá para a gente poder interagir. Eu sou professor de canto, sou especialista em técnicas vocais e há sete anos trabalho como vocal coach, desenvolvendo uma metodologia muito legal, que dei nome de Cantar Faz Bem. Aliás, aproveitando esse minutinho aqui no começo do vídeo, quero dizer que se você quer desenvolver a sua afinação por completo, e não só afinação, mas respiração, potência, projeção e tudo mais, até para se tornar uma cantora ou um cantor profissional, eu quero te convidar que você visite o meu site, aulasdecantoonline.net já está no ar, com uma exclusiva metodologia para você. Então dá um pulo no meu site agora, eu tenho certeza que quando você fizer esse curso, você vai desenvolver de uma vez por todas, toda a área do canto, a sua voz vai ficar então impecável. Então dá um pulinho lá no site e conheça essa plataforma, está fazendo muito sucesso, exclusivo para vocês, ok? Bom, esse exercício é muito simples, lembra que eu sempre falo o seguinte, para você desenvolver a afinação, você precisa trabalhar a percepção de você receber uma tonalidade, memorizar aquela tonalidade e depois reproduzir ela. Então é aqui a chave para você começar a desenvolver a sua afinação. Então preste atenção, quando eu escuto um tom, eu memorizo, e eu reproduzo. Isso, aqui é o passo então para eu desenvolver a minha afinação. Vamos começar então com esse exercício que vai ser muito simples, é a parte 1 apenas ainda, depois vai ter a parte 2 de contra alta e assim para cada uma das vozes. Atenção então, nesse primeiro exercício, nós vamos começar com a nota Sol. O som sempre vai ser em A. E o exercício vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou bater 3 vezes para você ouvir. Memorizar. E reproduzir. Reto, sem oscilar no volume. Ok? E na afinação, com certeza, certo? Então é assim, nós vamos fazer uma oitava e depois vamos voltar. Já hidratou sua voz? Já aqueceu sua voz? Então vamos para o exercício. Com bastante atenção. São 3, 2, 1, valendo. Você? Você? A Chemo? A... 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 Continue sozinha. Continue sozinha. Voltamos. Memorize. Continue sozinha. Continue sozinha. Bem grave. Muito legal. Olha que interessante. No começo, quando a gente é meio desafinado, a gente demora um pouquinho a conseguir acertar com perfeição. E quando a gente toca e a gente pensa assim, meu Deus, será que estou fazendo certo? É sinal de que você ainda está precisando trabalhar essa percepção. Porque a partir do momento em que você tem uma boa percepção, você não vai mais duvidar que você está fazendo errado ou se você está fazendo certo. Então, essas coisas já não vão mais ter que ser dúvida para você. Tá bom? Então, é bastante importante repetir e fazer mais uma vez. Amanhã coloca o vídeo de novo, treina de novo, assim. Você vai treinando todo dia com esse vídeo mesmo. Tenho certeza que você vai avançar. Tá bom? Nesse segundo exercício, nós vamos fazer a mesma coisa, só que vai ser um pouco mais rápido e com som de Má. A projeção aumenta, gente. Eu quero que o volume seja assim, ó. Ok? Volume forte, voz forte e o mais importante, que esteja no tom. Vamos começar lá? 3, 2, 1, valendo! 5, 2, 1, valendo! Vamos fazer. 5, 2, 1, valendo! 6, 2, 1, valendo! 6, 3, 1, valendo! 7, 1, valendo! 7,1 valendo! Sobre aqui o começo do método é seeing. Voltamos, vamos lá? Má, má, má Muito bom, parabéns você que chegou até aqui Olha que interessante, gente Eu não conseguiria treinar junto com uma contralto Vocês perceberam que algumas notas pra mim já tá muito agudo? Então é por isso que a gente faz os exercícios de vocalize Sempre pra cada tipo de voz Pros meninos, o baixo, o barítono e o tenor E pras meninas, o contralto, o mezzo e o soprano Então sempre siga a sua voz pra você fazer um exercício Que esteja dentro da sua região Pra que você não precise forçar Nem no agudo, nem no grave Isso são aspectos bastante importantes Tá bom? Gente, chegamos ao fim deste vídeo Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui Não esqueça de se inscrever no canal De me seguir em todas as redes sociais E ir conhecer o melhor curso de canto do Brasil Que é o AulaDeCantoOnline.net Eu espero você nas minhas redes sociais E aqui a gente tem vídeo sempre Então daqui a pouco a gente tá se vendo de novo Um super abraço Um beijo pra quem quiser E até o próximo vídeo Tchau, tchau!